Boa tarde, Gabriele. Boa tarde também para o pessoal de casa. Gabriele, é isso mesmo. Agora as meninas vão poder ter a chance de participar do futebol americano, que já tem uma equipe masculina consolidada aqui na cidade. E eu vou começar agora com o Jonathan Coelho, que é o presidente da equipe de futebol americano aqui de Pouso Alegre. Jonathan, boa tarde para você. Então é isso mesmo, né? Agora as meninas também vão poder participar do futebol americano, né? Exatamente. Esse ano que é um ano comemorativo para o time de futebol americano, de cinco anos, onde a gente comemora um marco na nossa história, nós resolvemos abrir também essa modalidade do futebol americano feminino, que já é uma demanda que as meninas vêm pedindo para a gente há bastante tempo. E a gente entendeu que agora é o momento certo para abrir esse espaço e começar um trabalho novo aqui na região. Quando a gente assiste os jogos que tem os meninos, a gente vê que é um jogo que tem muito contato físico, né? Já para as meninas vai ser um pouco mais brando, é uma modalidade diferente. Exato. A modalidade que a gente vai aplicar no feminino é chamada de flag futebol, onde a gente retira aquele contato intenso do masculino e substitui por duas bandeiras, por duas fitas amarradas na cintura e ao invés de derrubar adversário, as meninas têm que tirar essa fita. Então automaticamente a gente retira um pouco essa intensidade do jogo, que é uma modalidade também usada nas escolas, onde a gente tem a iniciação do esporte através do flag futebol. À medida que tem a evolução do esporte, pode-se ou não mudar para a modalidade full pad, que é a modalidade que os gladiadores jogam hoje, com equipamentos, com capacete, com shoulder. Mas aí vai depender da evolução das meninas, como elas vão se adaptar ao esporte e se elas vão querer realmente mudar para o full pad. Mas inicialmente a gente vai trabalhar o flag futebol e participar de campeonatos de flag futebol, que a gente tem os campeonatos estaduais, inclusive a Supercopa São Paulo também promove o flag futebol, onde a gente pretende participar a partir do ano que vem já. E campeonato brasileiro também, dependendo do nível técnico que a gente atingir aí. A seletiva, Jonathan, vai ser agora no sábado, a partir das 10h30 da manhã. E quem pode participar dessa seletiva? Quais meninas que podem participar? Exatamente. A gente não tem uma restrição de peso nem altura, mas tem uma restrição de idade. É um time adulto, então a gente colocou acima de 16 anos. Qualquer mulher acima de 16 anos que queira experimentar o futebol americano, que queira conhecer o esporte, só aparecer lá no nosso centro de treinamento a partir das 10h30 nesse sábado. Mesmo com chuva, a gente tem treinamento também. Para quem ainda não conhece, aonde fica o centro de treinamento dos gladiadores? O centro de treinamento fica ali na DIC 1, na rotatória, onde tem aquela bandeira, o Monumento de Cofidem de Minas. Bem na rotatória mesmo, você entra à direita, tem uma placa indicativa. Você entrando à direita, você já vai encontrar o centro de treinamento dos gladiadores. Jonathan, obrigado pelas informações. Gabriel, então fica aí a sugestão para as meninas que querem se aventurar nesse esporte que vem se destacando aqui em Pouso Alegre. Voltamos com você no estúdio.